Tamo embora, esse é o plano, esse é o desafio Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Koff E galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo com vocês da nossa série H3P1 Hoje a gente tem uma notícia, talvez boa, talvez ruim, né? Não sei, depende assim das pessoas que vão considerar essa notícia Mas o Gustavo tá com a gente Chegou o vencedor do time, né Edu? Eu acho boido, sabe por quê? Porque o jeito que ele é pequeno, tá ligado? Ele vai por aí na base dos caras e ninguém vai ver ele Beleza, esqueleto Você percebeu que a gente nem falou que é empolgação, assim, né Tiff? Tem um pessoal novo no nosso time, acabou Piada, 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 ironia Então, eu vou passar a coordenada aqui, ó Todo mundo já sabe a coordenada um do outro Todo mundo já sabe a coordenada do Gustavo, só você que não sabe Sério? Aham Nossa, eu tava oferecendo 200, então, velho Tá, mas agora sem brincadeira, gente O Gustavo entrou aqui pro nosso time O Paulinho ainda vai estar no nosso time Ele só não tá aqui hoje com a gente Provavelmente nem vai dar amanhã, nem depois da manhã Porque ele tem uns compromissos aí Mas ele vai vir pra final com a gente Ele vai estar no nosso time, provavelmente Porém, todo mundo vai ter meio que Uma pessoa a mais no time, sabe? Uma pessoinha a mais E o Gustavo é essa pessoa que chegou aqui do nada A gente vai ter que explicar pra ele como funciona a série E ainda por cima, ensinar ele tudo Primeiramente, Gustavo, eu queria falar pra você Que não temos Keep Inventory, tá? Nossa, então... Não, não abre o cara não Não abre o cara não Agora não Agora não E a panada é o quê? A gente tem que conseguir item pra você Abrindo a Lucky Block Só que eu e o Tiff vamos ter que ficar de fora Você é a única pessoa que tá sem item Então você vai ter que abrir A gente pega os itens Pra você não morrer com os itens, né? E aí depois a gente dá os itens Você tem que começar a sua estrutura aí, tá ligado? Em outras palavras, você vai ser o cobaia Se vier item bom é nosso Se não vier... Não é que eu... Se vier item bom eu não vou dar pro Tiff não Joga lá lá, mas não dou pra esse cara não, velho Calma, eu não subi aqui, subi errado Ah, você vai ficar aí vendo eu abrindo aqui? Não, não, não Abra pra lá, Gustavo Não, tá certo Aí, tá lá, ó Aí, aí, meu... Aonde que é a base sua aqui? Que eu não tô ligado de nada Tá escondido, tá escondido Depois a gente mostra Tá escondido Beleza Ó, tá dando pra vocês me ver daí? Pra eu abrir? É legal que tava escondido, né? O time falou, não abre pra lá, que é longe da base Não, não, não Aí nunca Aí nunca, aí nunca, Gustavo Aquilo ali a gente vai ter que defender E... É o totem É o totem A gente vai ter que fazer uma defesa lá Abre aqui pra frente, aqui, ó Aqui pra frente Vem pra cá Vem pra cá Aqui, ó Aqui é onde eu tô, tá me vendo? Aqui, ó Ah, tem como ver você não De forma, uma graveta Aí, aí, tá bom, aí, tá bom Aí, tá bom, aí, tá bom Parou, parou, parou Boa Boa Nossa senhora Mais uma, mais uma Meu Deus Um, dois, três, e... Bom, graveta que você ganha a verdade Deixa eu fazer uma espada, pô Pô, alguém tem picareta? Pega isso aqui e coloca da sorte Não tem não Não tem não, não tem não Ih, rapaz Então, calma Vai lá Vai! Uh, coisa de encantamento Vocês tinham? Livro? Tem, né? Gustavo, mas já tá me... Não, já vou mostrar a base pra você Vai Ó, já é top Abri outra aí Abri outra aí Vamo, 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 vamo O que eu abro? Eu tenho sorte Eu tenho sorte com isso Deixa eu sair correndo Que eu tô com um monte de luck Vai, vai, vai Meu querido, minério Minério, ó Minério, ó Não tem minério que explode, não Você não entendeu Ó, aqui embaixo tem minério Agora, pra você minerar É, tô vendo só pedra Mas, tudo bem Tudo bem Eu vou abrir dentro do buraco Que vai dar sorte agora Se liga Um, dois, três E... Eu ouvi um negócio de pau, hein É sempre bom ouvir música, né? Como dizia meu vovô aí Ah, veio de música? Boa, cavalo Cavalo é bom, Edu Minha tropa, minha tropa Minha tropa Vai É Galera Galera É Isso aqui, Edu, ó Pode spawnar na base dos inimigos Aqui, tá? É Isso Sabia que não ia me abandonar, velho Não, mas isso daí Isso daí Não é tão interessante assim A gente não tá podendo usar o PVP Tá ligado? Não, mas é da sorte Pode vir itens Então vai, abre outra Tem mais uma outra? Não 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 Não, Gustavo O que? Ah, meu Deus Não pode usar em você, Gustavo Isso daí A gente A gente esqueceu Que o Gustavo É um péssimo elemento pro time Gustavo, dá uns negócios bons Dá aqui Mas não vem nada bom Não interessa Dá pra nós Você falou que isso não podia usar, ué Não, não interessa Temos que estar usando, então Olha quanta de força você tem aí Olha quanta de força Dez minutos de força Olha quanta de haste Não, tem um minuto de força só Calma Eu queria só o XP Dez de XP pra encantar minhas coisas Olha quanta de haste tem Mas você vai abrir o Luck Block Você vai morrer Você vai perder o XP Mas já acabou mesmo o Luck Block Acabou, dá sua mão Mas tem mais Meu Deus Ah, moleque Então não dá aí Não vou dar Não vou dar Tifão Pode pegar pra você Eu não quero ele pro meu tiro Pro meu time Ah Não, não quero não Tá maluco Pô, você sabe que eu sou linha de frente Na hora do PVP ali Eu chamo ele de força Claro, ninguém tem que ver Gustavo, Gustavo Tá, vamos explicar, né Tipo, ele tá perdido É a primeira vez que ele tá aqui jogando com nós Gustavo Você aqui não faz nada por conta própria Você fez ele agora por conta própria? Não pode fazer Você colocou, tacou o negócio? Não pode fazer Aqui é tudo em time Aqui a gente organiza tudo em time Aqui é realmente um time Entendeu? Entendi, entendi Mas é porque, tipo Não, não, não tem porquê Não tem porquê Tem porquê, Tif? Não, não tem porquê Esse cara me chamou só pra ficar contra mim, velho Não é É porque, tipo assim Às vezes não pode usar contra player Mas pode usar pra outra coisa Como, por exemplo A gente tem que conseguir muita obsidia pra fazer o nosso castelo ali E com essa poção Teria haste Teria coisas pra gente fazer E quebrar a obsidia Tipo, muito rápido Eu tô tão azarado que nem haste veio pra mim, velho Tá, agora eu vou te mostrar onde tem essa base Rapidão Rapidão Então eu vou ter que dar um leve corte aqui, gente Só pra mostrar a base pro Gustavo Agora eu tô mais calmo, gente Tô mais calmo O Gustavo ali já entendeu as regras Fui passando as regras pra ele do time Enquanto a gente tá mandando por aqui Agora ele vai ver que realmente A gente já tem bastante coisa A gente realmente Não precisa Ficar miguelando Mas a Lucky Potion É algo que a gente tem que deixar guardado Pra Meio que a gente usar quando for necessário Eu tô com várias aqui Já tô com 18, Gustavo E eu acho que já que o Paulinho não tá aqui A gente já podia começar A minerar e tentar pegar mais Mais, como que chama, Tifão? Obsidia, né? Obsidia A gente não tem obsidia ainda, então Eu acho que tá nesse grande momento Eu só preciso Deixar pronto, Tif Uma horta A nossa Lucky Block não tá vindo comida de jeito nenhum, mano Eu faço, cara, eu faço Então comida vai ser um problema Vai ter que fazer Vai ter que fazer Pega o four iron aí Pega o four iron Eu tô aqui com 50 Lucky Blocks ainda Que é o que a gente ganhou Da última vez E Eu e o Gustavo, então Vamos encontrar Alguma lava pra, sei lá Tipo, fazer Um Não sei Tipo Um spawn lá de obsidia Um negócio cheio de obsidia Uma farm de obsidia, né? Uma farm de obsidia Essa é a guerra Eu gosto de minerar, hein? Não esquece de coisar, hein? De reparar ela, Gustavo Isso Tem como reparar aqui, Gustavo Não sei se você sabe Tô ligado, tô ligado Você coloca a dima Isso Cadê? Cadê? Qual que você precisa reparar? Cadê a bigorna? Tá aqui, ó É, então Não, tá de boa, tá de boa Plantação de quem você quiser, mano Só precisa de comida Tá Nossa, eu também Eu tô falecendo aqui de fome Deu uma travada Mas tá Tamo de volta Tá, vamos subir, Gustavinho Então, vamos subir Eu acho que eu tenho comida aqui Provavelmente o Tiff também tem E aí a gente já vai começar a minerar Bora Ó, enquanto o Tiffão tá fazendo ali então a nossa farm de comida Eu lembrei também, Tiff, que nem precisa fazer uma farm tão grande Porque como a gente tem uma espada que solta fogo A comida já vem fervida Sim, exato Então fica mais de boa a gente matar bicho quando tiver de dia Só que agora mesmo a gente vai precisar de uma farm de obsidian Não vai ter como Gustavo, lembrando Keep Inventor não tá ativado Então morreu, você perde os itens, tá? Aham Então toma cuidado Toma cuidado que o bagulho é louco Tá, o que você sugere pra gente conseguir essa... Ah, e tem outra coisa, tá? Esqueci de falar pra você Os moleque tão aqui por aqui Então se a gente encontrar ele, se quiser, PVP Eles vão brigar Então toma cuidado, Gustavo Porque os caras podem vir a qualquer momento aí Naquele jeito Eu só pergunto Você não achou nenhuma vila, nada assim Que spawnou o do mapa mesmo, não? Não, mano A gente já andou tudo aqui Não tem mais absolutamente nada De vez em quando a gente faz alguns eventos e tudo mais Mas... Vila assim, não Sem achar lava Ó, a melhor coisa pra gente achar lava Seria a gente entrar numa caverna e... E achar, entendeu? Então você que manda, Fih Se quiser, calma Pega aquela caverninha, Edu Que tem na frente da nossa base Qual? Ô Edu, tem obsidian aqui Pra eu pegar já, ó, se quiser Cadê, cadê? Aqui é onde que eu tô, ó Cadê você? Ah, é verdade, Tiff Cada vez que a gente abriu o luck block A pirâmide de luck block Se pá, deve ter algumas coisinhas Ah, provavelmente Aqui, ó Nossa, só uma pergunta Você tem alguma comida aí? Porque... Nossa, tô mandando Tá feio de comida pra mim também, velho Por isso que o Tiff Tá fazendo lá Tô com três corações só, velho Não recupera Ó, baseado assim Nas minhas contas, Gustavo Eu acredito Que a gente vai precisar de no mínimo Assim Uns 80 packs Assim, de obsidian Nossa senhora Assim, baseado assim Tipo em cálculo assim Daquele jeito Os caras estão todos morrendo Pro luck block, velho Os caras estão abrindo tudo, fi Eu já devia... Ai, caramba Tem um bicho aqui Mata ele ali, Gustavo Toma Como que tá aí a horta, Tiff? Tão vazando, tão vazando Não fechou, então Deixa eu pegar essa água daqui, velho O água era bom Tá bom Tava empurrando a gente Ó, com 80 packs Então, vou fazer minhas contas É, que sei, mesmo Cinco dias no Minecraft, né? Fazendo as contas assim 80 dias no Minecraft Sem levantar na cadeira Daquele jeito Daquele jeito Mas, mano É importante Porque a gente tem que fazer Uma estrutura de obsidian Em volta da nossa obsidian Pro pessoal não conseguir passar tão fácil Vamos ter que pegar areia também Então vai ter que ter bastante areia Eu tô com um mapa aqui muito bom Então se você encontrar areia Você já me avisa que eu vou pegar Qualquer tipo de areia Que a gente encontrar no mapa A gente vai ter que pegar Agora é hora de começar A preparar a defesa Porque a batalha final Já tá chegando, mano Já tá chegando Então agora vai ficar louco Vamos lá, então E aqui embaixo tem obsidian também, ó Que formou Quando joga lava Caiu água lá em cima Eita, assim que é bom Quebra aqui Quebra aqui em cima Que eu vou pegar aqui, ó Ah, mas aquele ali E tem void embaixo Esse que é o problema Não, sim Você tem que quebrar E não ficar em cima do bloco Tá ligado? Deixa eu ver Deixa eu ver se tem void ou não Posso tá louco Tem, tem É porque era teia de aranha e lava Então Virou Não tem void embaixo não Sério? Aham Mano, então vai ter muita coisa aí, Edu Não, não Só tem um pouquinho só Ele só vira na lava Que tem mais força, sabe? Naquele escorredor De mission de lava Assim não vira É só nos primeiros É só na primeira Então só tem tipo Nove É um pouco complicado Nossa, gente Tem que encaixar a areia, né? A areia também Vai ter que encaixar um monte de coisa Como que tá a plantação aí, Tiff? Como é que eu tô tendo que lidar com Esqueleto Mano, aqui o servidor só chove E fica de noite Já percebeu, já, né? Sim Nossa, que negócio chato, velho Não sei o que tá acontecendo com você Mas minha vida não regenera, cara Sua vida não regenera? Não, tô com food e comida ali E tô com dois corações e meio Que estranho O negócio tá louco Ah, velho, tem um esqueleto aqui Mano, tem muito bicho aqui nessa bosta Nossa, Edu, sabe o que ele vai fazer? Uma plantação de porco Foi, bom, hein? Sério Nossa senhora É o único jeito, né? Você quer vir pra cá caçar vidro, Edu? Hã? Cadê você? Eu tô procurando mais coisa que pro lado aqui, ó Areia Mano, vai ser complicado Nossa Ó, vamos fazer assim, Gustavinho Eu vou tentar andar com você Porque eu tô com pouquíssima Eu tô com pouquíssima Comida Eu vou esperar ficar de dia, então Eu vou andar com você Pra mostrar a localização de todas as bases Vem pra cá Demorou, demorou Vou ficar junto com você aí Mano, a vida do Gustavo não tá regenerando Então eu tô tacando Lucky Potion nele Só pra regenerar Mas PVP você não vai poder tirar Gustavo, o tanto de livre que tá vindo, mano Pega isso aí pra ver se tem algum Hum, deixa eu ver Algum Não, gente, precisa de eficiência Eficiência 4 Eu tenho eficiência 1 Mano, eu tô tacando invisibilidade Tá só invisibilidade, é Não tendo força A gente não tem problema Usar esse negócio aqui Porque é só invisibilidade mesmo Deixa eu ver aqui Aqui, fica aqui Nossa, pega isso Pega biscoito Pega biscoito Não, pega açúcar também Açúcar dá pra fazer porção de speed Então Nossa, mais XP Brabo Hum, agora a gente não pode brigar mais Agora a gente não pode brigar mais A gente tá no brabo Tá regenerando aí sua vida? Tá regenerando Tá regenerando Tanto super pulo Mas eu quero ver aonde Vamos achar uma caverna Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vamos achar uma caverna Pra gente conseguir obsidian, mano Porque agora eu devo estar quebrando obsidian muito rápido Muito, muito rápido Pior que nós não pegamos haste não Não? Não Tá, então vem comigo Que eu só vou mostrar a localização da base dos meninos Aqui, ó Ah, eu tô vendo Não, aqui é o meio Aqui é tipo o meio do mapa O meio, meio Eduardo, olha aqui do lado O que que tem aqui? O que? Areia Areia Olha como eu tô pegando areia Se liga Nossa senhora Você tá devastando Que isso, velho Pega ali, pega ali Nossa, quebra, quebra Nossa, vai quebrando Vai quebrando Nossa, isso dá satisfação É satisfatório, olha Olha Mano, é muito bom Viu? Muita areia, velho Tô pegando tudo aqui que dá Ah, debaixo da água é complicado Vamos ter que ter muita areia Também uns 80 packs de areia O bagulho ficar louco Nossa, você... Você quer fazer a proteção milenar, hein, fi? Proteção milenar Do aquele jeito Ah, Gustavinho Eu não vou conseguir te mostrar agora as bases, mano Que tá bem longe mesmo Vem pra cá, vem pra cá Você tá meio perdido Você foi pra frente? Aí, você não tem que olhar Tem que olhar Você não pode se perder aqui não Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Volta, volta Volta, volta, volta Volta, 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 volta Volta, 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 volta Volta, volta, volta Aqui, ó Você vem aqui Eu vou tentar te mostrar mais ou menos onde que é Calma que você tá em cima da árvore Eu tô caindo na água Vai Vem É mais ou menos aqui, ó Deixa eu te mostrar Eita, tá um curado que o Alexei morreu, hein Pra quem? Sozinho Então tá, então é ruim mesmo Rui Aqui, ó Gustavo, aqui é o meio Sacou? Pra esse lado aqui É a base do Donnie É a cor Se eu não me engano Azul Não lembro É a cor azul Azul, é azul E aí, na esquerda aqui Um pouquinho pra frente É a do Cole Que é a base De cor Amarela Amarela, amarela Mano, eu tô com fome também Ó Eu peguei carninha aqui, Edu Ô, bolinha aqui, bolinha aqui, ó Nossa, vem muita comida aqui, Edu Veio? Vou jogar algumas coisas fora aqui Que eu não preciso Tá vendo como que é bom usar? É, só que tipo, haste a gente não tá conseguindo, né Tô percebendo aí Haste? Nós nunca nem viu E nunca vai ver, pelo jeito Tá triste aqui a situação Ó o bolinha Tá feio Vou jogar alguns livros fora Nossa, só tanto de areia aqui Mais Areia e cana de açúcar Tô matando os coelhos que vem carne Coelho, vem, verdade Ô, a situação nossa Tá precária, hein, mano O bagulho é por causa de carne Tô quase morrendo aqui Por causa de carne Ó Vou soltar alguns livros aqui, ó Infinity, você tem? Vocês têm já? Infinity? Não é bom ter o Infinity Não sei se tem, não Guarda Ah, vamos voltar pra básica, tá Vamos voltar pra básica E... Aí lá a gente consegue pegar mais coisa Mas, velho É isso Agora o Gustavinho aqui Vai ficar no nosso time Vamos ter uma pessoa a mais Todo mundo vai ter uma pessoa a mais A batalha final vai ser Quatro versus quatro mesmo Vamos estar na luta aí Pra conseguir obsidia Vamos ter que, sei lá Tipo, cavar buraco Procurar mesmo Porque o bagulho tá feio A situação tá feia Todo lugar que a gente já foi A gente não encontra Tão fácil assim obsidia Então vamos ter que cavar E lá pra baixo Pra camada do diamante E tentar encontrar um pouco mais de obsidia E ficar, sei lá Um dia todo minerando Eu não sei como que a gente vai fazer Ainda, né Porque, como eu falei A série é nova Então talvez a gente tenha um tempo assim Pra proteger a base Eu acho que vai ser bem interessante mesmo A gente tirar um tempinho Só pra proteger a base E aí depois Começar o PVP final O bagulho vai ficar louco, gente Ó, nossa basinha tá ali Que um dia vai tá cheio de obsidia A gente vai ver de longe Provavelmente E o vídeo vai ficando por aqui Espero muito que vocês tenham curtido Se tenham gostado aí Da notícia Do Gustavo tá aqui com a gente A gente brinca e tal Que eu não gosto dele Mas é um pouquinho de verdade E é isso, gente Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui!